Pessoal, eu peguei pra gravar esse vídeo aqui bem rapidinho, bem simples, no sofá de casa mesmo, pra passar pra vocês umas informações muito importantes sobre o cupom da vez, que é o aplicativo de renda extra do momento, se ele paga de verdade. Eu tô utilizando ele por um mês, galera, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Eu vou falar toda a verdade pra vocês, não vou esconder nada, porque eu vejo muita gente falando abobrinha que nem testou o aplicativo. Então eu testei e eu vou falar pra vocês se vale realmente a pena, o que você tem que fazer, se o pagamento é via Pix, ou se você tem que ficar aquela burocracia de esperar o dia útil. Então presta muita atenção, inclusive logo no que eu vou falar aqui no começo desse vídeo, que vai evitar de você perder seu dinheiro. Por que que eu tô falando isso? Tem algumas pessoas, pessoal, infelizmente clonando o site oficial, porque sabe que vende bem, sabe que tem muita gente procurando, e na hora que a pessoa acaba comprando, ela paga e não recebe ali o aplicativo. Toma muito cuidado com isso, mas pra te ajudar, eu deixei acesso aqui abaixo do link oficial do site, pra vocês terem ali certeza que vocês vão receber e vão conseguir baixar o aplicativo. Então vai ficar aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. Muita gente, se tivesse essa oportunidade, não teria perdido dinheiro, não teria caído em um golpe. Então vamos lá, assim que vocês baixarem o aplicativo, tanto pra iOS quanto pra Android, se você tem iPhone, se você tem Xiaomi, Samsung, Motorola, qualquer um desses você consegue baixar, você vai ver que você vai ter que fazer tarefas de resgatar cupons pra grandes marcas e empresas que tem parceria com o próprio aplicativo do Cupom da Vez. Tudo que você precisa fazer é isso, resgatar cupons, aonde eles vão ter, claro, os benefícios deles, mas eles pagam o aplicativo e o aplicativo repassam pra gente por cada cupom que a gente resgata, tá? É bem simples, aparece ali o logo da marca, tem Amazon, Mercado Livre, tem C&A, tem Shopee, tem um monte de empresa que aparece ali, a gente vai resgatando os cupons e vai conseguindo ver ali o saldo já de imediato atualizando, tá? O pagamento é via Pix, isso é muito bom, porque a gente não precisa ficar esperando o próximo dia útil. Você já pensou, você tá com dinheiro parado ali, você quer sair com a mulher, com os filhos e você não consegue porque você tem dinheiro bloqueado ali e você não consegue nem pagar um lanche, uma pizza, então isso é muito complicado. Então é via Pix, eu achei bem bacana da parte do aplicativo liberar o saldo ali pra gente em 15 minutinhos no máximo ali, dependendo da transação. E eu consegui faturar, pessoal, nesse período com 10, 15 minutinhos por dia, porque eu não cronometrei exato, mas 10, 15 minutos que eu fazia ali ou na hora de dormir ou no meu horário de almoço no serviço, eu conseguia fazer ali o resgate do cupom. Confesso que eu deveria ter feito mais, né? Porque não tava botando o café assim, mas eu consegui fazer R$1024,33, que pra mim, tá? Pra mim, na minha visão, é uma excelente fonte de renda extra, vale muito a pena, porque só de estar usando o celular, isso aqui que eu tô segurando agora pra gravar o vídeo pra vocês, tô fazendo renda com ele. Então isso é bom demais, eu consegui adiantar algumas contas aqui de casa. Então, é uma maravilha em 2024 a gente saber que eu tô conseguindo fazer dinheiro e eu não tinha essa ideia, não tinha como ganhar dinheiro com o meu celular. Hoje saiu um aplicativo, tem vários, né? Só que alguns a gente sabe que não paga, ou paga muito pouquinho, só que o cupom da vez de verdade me surpreendeu, tá? Então é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, um vídeo simples, como eu falei pra vocês, aqui do sofá de casa mesmo, mas que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar demais com essas informações. Lembrando que o acesso tá aqui abaixo, evita insights falsificados, que isso vai te prejudicar, vai levar seu dinheiro embora. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha pra mais pessoas também ter essas informações valiosas.